E aí pessoal, tudo jóia? No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa chapinha aqui da Polishop e eu contei minha experiência com ela, se pra mim funcionou, mostrei fazendo no meu cabelo então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e assinar o sininho então bora pro vídeo? Gente, ela vem nessa caixa aqui, ela tem um óleo de abacate com macadâmia ela desliga automaticamente após 60 minutos, caso você esqueça ligada né gente porque comigo já aconteceu várias vezes, com essa não tem problema, ela desliga e ela também esquenta bem rápido tá gente, eu li que são de 30, 40 segundos já dá pra começar a passar porque ela esquenta bem rápido então ela vai de 150 a 230 graus eu uso ela normalmente no meu cabelo, semanalmente quando eu passo, sem ser química eu uso ela a 190 tá gente e quando eu vou fazer a progressiva, aí eu uso ela a 230 e pra falar já sobre progressiva, gente, ela funciona assim, muito bem o meu cabelo ele é cacheado e eu tinha outra chapinha, que era da Gama só que eu sempre fazia progressiva e nunca ficava bom porque além dela não chegar bem na raiz, por ela ser muito grossa ela não esquentava o suficiente né então pra mim não adiantava nada, eu só perdia tempo e produto e aí a minha irmã me indicou essa chapinha e aí quando eu conheci, que eu testei primeiro a gente comprar eu testei com a da minha irmã, gente, realmente ela é maravilhosa vale cada centavo que você paga nele tá, é um investimento porque ela dura, a da minha irmã ela já tem bem um tempo tá, e tá novinha se você cuidar bem também, dura por muito tempo, muitos anos então vale a pena o tamanho do fio dela é assim deixa eu dobrar em duas partes pra vocês verem, tá vendo? eu achei um tamanho bom, eu gostei do tamanho dele pelo menos aonde eu faço não me atrapalha então meninas, se vocês tem medo de comprar ela, de achar que ela talvez não vai funcionar pra fazer seu cabelo, pra alisar, pra usar sua progressiva eu uso ela, eu faço botox com ela, tá gente? eu nunca fiz progressiva, eu fiz o botox com ela e ela é maravilhosa e eu não fiz uma vez não, acho que fiz umas quatro vezes e as quatro vezes meu cabelo ficou maravilhoso e depois que eu comecei a usar ela meu cabelo ficou muito mais tratado e muito mais hidratado, tá gente? então tipo assim, realmente a que eu usava antes reventava muito meu cabelo e essa aqui é uma bênção pra quem usa chapinha tem que usar, porque gosta e ela é uma das melhores, tá gente? realmente e eu mostrei pra vocês no vídeo que eu fazer no meu cabelo pra vocês verem a facilidade que tem pra fazer os cachos no cabelo pra quem gosta de fazer cachos pode usar a chapinha é a facilidade pra alisar e o brilho que dá, gente juro às vezes eu fico um tempo sem a progressiva porque ela facilita de você, você passa ela parece que você tá de progressiva então às vezes eu nem faço a progressiva eu fico um tempo sem fazer como eu tô agora, tá gente? eu tô um tempinho sem fazer e o cabelo fica maravilhoso assim mesmo e sereno tá? vamos a esse ponto porque o cabelo quem usa química quem usa progressiva sabe que as outras chapinhas quando você sai no sereno o cabelo já arma já dá aquele free já dá aquele todo cabelo arrepiado, né? com ela não, gente pode sair tranquilo porque o cabelo ele não arma assim não, viu? então gente essa chapinha o design dela é bem bonito ela é bem fininha então agora vamos para o vídeo eu passando ela no meu cabelo e vou mostrar pra vocês então gente eu separei meu cabelo tá vendo? separei assim separei maior pra fazer pra vocês verem porque atrás não dá muito pra ver, tá? então eu vou fazendo aqui e vou mostrando e vou mostrar pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E não é à toa que ela é tão famosa, viu gente? É isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal e assinar o sininho Toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal Fica com Deus Um beijo e até o próximo vídeo